Boa tarde, senhores deputados, senhora deputada. Havendo quórum regimental, nós retornamos à nossa pauta da Comissão de Constituição e Justiça, da nossa trigésima reunião ordinária. Nós temos a apreciação do projeto de lei 398.3-2021, de autoria do governo do Estado, que o deputado Sopelsa irá fazer o relatório, conforme combinado. Eu consulto vossas excelências se nós pudemos tratar aqui também de um assunto que estava já desde manhã para extra pauta, em função de problemas burocráticos na pauta, mas que já passou na CCJ, que é o retorno de uma emenda que aconteceu no projeto de lei 3.0-2019, de autoria do deputado Bruno Souza, inclusive está aqui presente. Eu pediria se nós pudermos apreciar também a devolução dessa emenda, a análise da emenda, para que possamos tocar isso para frente. Há concordância? Muito obrigado. Então, passa, então, o deputado Macir Sopelsa para o relatório do PL 398.3-2021. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados. Passo a relatar o projeto de lei 398.3, que dispõe sobre o ingresso de buvinos e bubalinos no Estado e estabelece outras providências. O autor, o governo do Estado de Santa Catarina. O projeto tramita em regime de urgência, senhor presidente, senhores deputados. Nas folhas 4, está instruído pelos documentos, parecer da Secretaria da Agricultura, pela Diretoria de Qualidade e Defesa Agropecuária, parecer da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Estado, ofício da SIDASC, declaração da estimativa de impacto orçamentário financeiro emitida pela Diretoria de Qualidade e Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, ofício da Associação dos Fregoríficos de Santa Catarina. O projeto atende os requisitos constitucionais e regimentais, estando pronto para a emissão de voto. O mérito, o projeto objetivo é viabilizar a aquisição por frigoríficos catarinenses de animais oriundos do Rio Grande do Sul, Paraná, pois reconhecidamente são zonas livres de febre aftosa sem vacinação, reconhecidas pelo Ministério da Agricultura e também, deputado João Amin, pela Organização Mundial de Saúde, OIE. O projeto tem interesse público ante as necessidades comerciais, sociais e econômicas, pois autoriza as medidas sanitárias para instrumentalizar os procedimentos de ingresso de bovinos e bubalinos em Santa Catarina, com vistas à manutenção do Certificado Sanitário Internacional e das ações preventivas da nossa defesa agropecuária do Estado de Santa Catarina, livre de aftosa e qualquer outra doença que possa colocar em risco a saúde do nosso rebanho. A economia catarinense e os estados sanitários de Santa Catarina, assim para a manutenção desta condição, importa a aprovação do projeto de lei. Vou fazer apenas, deputado Milton Alves, eu quero lhe agradecer, ter me dado a oportunidade de ser o relator desse projeto amanhã, o deputado Zé Milton Schaefer, na Comissão de Agricultura, às 8h30 da manhã. Nós também devemos analisar esse projeto. Se teve aqui todo o cuidado, e é bom que todos os parlamentares saibam, que nós não prejudicássemos de forma alguma o status sanitário do Estado de Santa Catarina, que vem lá, senhores deputados, desde o governo Espírito João Amin, o governo Luiz Henrique da Silveira, o governo Raimundo Colombo. E agora a OIE entendeu, e o Ministério da Agricultura trabalha, que o Brasil todo possa ser um Estado livre de febre aftosa sem vacina. Mas nós não podemos nos descuidar de que animais, ainda que possam entrar no Estado e que não tenham a condição ainda sanitária que nós precisamos e que desejamos. Por isso, também, o transporte desses animais será feito em caminhões lacrados do destino onde os animais vão partir até o destino do descarregamento e aqui com a fiscalização de um veterinário ligado ou ao Ministério da Agricultura ou ao governo do Estado, ou seja, do serviço oficial. Então, é uma garantia que se tem. O Sindicato da Indústria da Carne participou dessas decisões, preocupado que nós fôssemos ter algum prejuízo nas exportações, tanto de suínos quanto de aves, que Santa Catarina é um dos maiores exportadores. Então, relato com o voto favorável, porque tenho consciência de que nós estamos fazendo justiça também aos pequenos frigoríficos de bovinos e também aos consumidores, que possamos ter uma concorrência maior na oferta desse produto, uma vez que Santa Catarina não é autossuficiente na produção de carne. Era esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Márcio Sopelsa. Aparecer ao PL 398.3 de 2021, de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, só fazendo das palavras do nosso vice-presidente, deputado Sopelsa, as minhas, deputado Sopelsa, que participei conjuntamente desde o início desses debates e vejo isso como uma extrema necessidade, principalmente para a segurança sanitária do nosso Estado de Santa Catarina e pela competitividade da nossa indústria local. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, deputados concordam com o parecer, permesso como se encontram, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos imediatamente, então, ao tema... Aparecer ao projeto de lei complementar número 003.0, 2019, de autoria do deputado Bruno Sousa, que retorna a essa comissão de Constituição e Justiça, após receber... ...uma emenda substitutiva global durante o trâmite na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que passo a ler. Nos termos da justificativa, a emenda objetiva é aprimorar o texto originalmente proposto, visando ampliar a proteção dos educandos nos seguintes termos. Primeiro, assegurar a tutela do Estado no que diz respeito à participação comunitária da criança e à interação social. Segundo, a necessidade da demonstração de aptidão dos responsáveis para desenvolvimento das atividades. Terceiro, ampliar a segurança dos educandos, vedando o ensino domiciliar por responsáveis que tenham contra si e condenação penal ou medidas restritivas nos termos dos artigos 98 e 101 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quarto, a alteração da vigência para que tenha efeitos de aplicação em 90 dias. Esse é o relatório. Eu passo diretamente ao voto, com base nas atribuições desta comissão, nesta fase processual, ou seja, da análise da emenda substitutiva global, nos termos do artigo 144 do Realeste, que entendo que a emenda substitutiva global do deputado Felipe Estevam traz ajustes adequados ao texto originalmente proposto, no sentido de atender ao interesse público visando a proteção dos educandos, sem lhe imacular o escopo, a legalidade e a constitucionalidade. A par disso, vislumbro ainda a necessidade de pequenos ajustes, no sentido de adequar à redação do artigo 10b, para incluir o parágrafo 3º e esclarecer a conceituação de aptidão técnica, que está no parágrafo 2º, bem como de afastar possível inconstitucionalidade pela fixação de prazo para a regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, motivo pelo qual apresento a subemenda modificativa à emenda substitutiva global, ora, em análise. A subemenda que ora apresentamos é justamente para sanar essa questão da inconstitucionalidade pelo prazo firmado de 90 dias, e no parágrafo 3º, acrescendo o parágrafo 3º, que diz a necessidade de comprovação técnica prevista no parágrafo 2º, fica suprida pelo cadastro do estudante em entidade de apoio à educação domiciliar, assim consideradas aquelas instituições que oferecem assistência a essa modalidade de ensino, ou ainda unidades escolares que ofereçam acompanhamento ao ensino domiciliar. Ante o exposto, nos termos do regimento interno, nós votamos pela admissibilidade da proposição acessória em análise e pela consequente aprovação do projeto de lei nº 3, 2019, com a redação conferida à emenda substitutiva global das páginas 374 e 377 do processo eletrônico e com a subemenda modificativa que ora apresenta. Este é o voto, senhores deputados, e a matéria está, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado por unanimidade. Agradeço a compreensão de todos os membros da CCJ para que essas matérias pudessem, então, tramitar no dia de hoje. Muito obrigado pela presença de hoje. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado. 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 Obrigado.